Realmente, muita gente deixa de viajar porque a hospedagem é cara Ela não sabe que dá pra você ficar 30 dias na casa de uma pessoa aleatória Que você nunca viu na vida Fazendo várias atividades incríveis Sem pagar nada Chegamos em Las Terrenas Uhul E aí, galera Estamos com o embaixador de Las Terrenas, Vincent O prefeito Oi, todo mundo Oi, todo mundo Já chegamos na praia mais bonita da cidade Que é Karolima Por favor, essa praia é um secreto Não se divulga Não se divulga, então não venham Não venham, que é essa praia do Vicente E por quê? Porque ela fica um pouquinho fora da zona principal, né? Turística, mar turística Pega meu closet, Ieta Pega, Tieta Dominicana A canga é da sogra Nossa Única canga que eu tenho pra volta ao mundo Biquíni também só tenho dois Então é esse que vocês vão ver Minimalista, né, pô? Minimalista Porque é assim que a gente viaja, né, queridos? Assim que eu tô aqui, Las Terrenas E por que eu vim pra cá? Por que você veio pra cá? Por que eu vim? Conta pra mim Olha, se você não se inscreveu nesse canal ainda A hora é essa Sabem que a gente esteve lá em Punta Cana Eu sempre quis ir em Punta Cana Tinha aquela coisa da emergente brasileira Que quer ir lá pro resort Seguir manada Seguir manada Fui lá pra Punta Cana Achamos uma bela Bosta Bosta É tosco Lá, né, vocês sabem que eu sou especialista em planejamento de viagem Eu falei, cara, eu não vou Não sabia não Não sabia não, querido Escuto isso o dia inteiro Gente, eu tenho até um curso Chama Plano V O link está abaixo Olha o Jabá Olha o Jabá Eu pesquisando, né, eu falo Cara, eu não vou só pro lugar que todo mundo vai Jamais Eu não sou dessa Então eu quero conhecer a Dominicana Raiz Entrei lá no Workaway Entrei em contato com um cidadão chamado Vicente Vicente tem uma escola de kite Aqui em Laça Terrena Mais especificamente aqui atrás Que a gente vai mostrar daqui a pouco E aí Vicente falou assim Pode vir, fica lá em casa Você não paga nada Chegamos aqui, ele deu uma moto pra gente Não, você aplicou pelo bagulho lá do Apliquei lá pelo Workaway Mandei tudo pra ele Parece que é assim do nada É, parece que é assim Mas não é não É super difícil conseguir Só que eu tenho as técnicas Se você quiser aprender Clica aqui embaixo que tem um curso O boy vem atrás de mim na maioria das vezes Mas dessa vez Ele teve uma outra motivação É claro, não sou besta Ele está ali, ó Guardando as coisinhas dele Porque aqui, gente A criminalidade Não toma conta da cidade Não toma conta Tem nada Você pode deixar aqui, ó Largar a noite inteira ali Caraca, isso é outra coisa incrível De Laça Terrena Incrível A gente pensa assim Ah não, América Central América Latina é perigoso Puts, cara Pelo menos aqui na Dominicana A gente pode falar É muito seguro, né? Passa nada É muito seguro Fiz aula de kitesurfing Me apaixonei Gostei do negócio Comecei a tentar fazer em Portugal Esse negócio Eu fiz algumas aulas lá Umas 8 ou 10 Mas não conseguia ficar em pé Porque era meio difícil Era meio O clima era o vento Estava ruim Eu também ruim pra cacete Comprei a desgraça do kite, mano Investi no negócio do kite lá E o negócio eu usei Umas 3, 4 vezes só Continua a história, boy Aí eu voltei, querido Agora tem que ser agitado O negócio de YouTube Tem que ser Abre e mergulha dentro da água Parece a cabeça do boy Da Maria Pô, moral da história O que que acontece? A gente descobriu Que aqui na República Dominicana Tem um dos melhores lugares Para se fazer Aprender kitesurfing, na verdade Um é aqui em Las Terrenas Para quem é novato Beguina igual eu Cara, do nada Essa menina aqui Fez duas aulas Na segunda já estava ficando em pé Eu já tinha tido Ele fica puto um pouco Mano, na moral Cara, ela é muito ninja Essa desgraça Fora da história A gente veio pra cá Se você quiser aprender kites Também fácil e rápido Vocês vêm pra cá Pra Las Terrenas Que é um dos melhores lugares Para vocês aprenderem kites E é lá, ó É lá, ó Na verdade Las Terrenas é aqui Só que tem um monte de praia Só que pra fazer kites É pra lá Se a gente tiver tempo A gente vai mostrar pra vocês A praia onde a gente começou Onde a gente aprendeu Eu fiquei em pé pela primeira vez E a Maria na segunda aula Desgracenta Conseguiu ficar em pé E essa praia aqui Especificamente é a Punta Pop Muito bonita O boy vai voar o drone Vai ter imagens agora Passando em sua tela De Punta Pop Esse drone tá em uso agora Hoje está com sargaço Porém Tá parecendo Punta Cana Só tem sargaço Tá parecendo Punta Cana Vocês viram o nosso vídeo Antes daqui É Cara, sargaço pra kites quena Mas, em geral Ela não tem sargaço, tá A gente veio aqui Todos os dias não tinha Hoje no dia Que a gente falou Vamos gravar Claro que Poseidon Jogou o sargaço nela Como você chega aqui Criatura divina Hein Ou você vai voar Pra Santo Domingo É fácil chegar aqui É Ou você vai voar Pra Santo Domingo Ou você vai voar Pra Punta Cana Em todos os casos Se você estiver de Santo Domingo Você vai pegar lá O ônibus Pra Las Terrenas Que é o Caribbean Tour Vou deixar aqui embaixo Vai ter um post no blog completo Você clica lá no post Vai ter tudo lá Todos os maiores detalhes Os maiores detalhes Aí você pega esse busão Eu acho que com Diz o Vicente Que de Santo Domingo É duas horas pra cá O Vicente é maluco Deve ser um às quatro Mas não é mesmo Deve ser um às quatro Duplica Porque ele vai parando Em tudo quanto é lugar Mas tranquilo Ele vai te largar Aqui no centro da cidade E cara O busão De primeira qualidade Tem ar condicionado Ele falou que tem Wi-Fi Tem porra nenhuma Não Mas ar condicionado tem É limpinho É tranquilo Tem lugar pra botar a mala A gente deixa a mala embaixo Não tem problema não Seguro E a outra opção Se você vier de Punta Cana Você vai pegar um ônibus Pra Santo Domingo Que aí são três horas Quase quatro E meia, quatro E você vai pegar outro ônibus De Santo Domingo Pra cá E o busão De Punta Cana Pra Santo Domingo Chama Bávaro Express Bávaro Express Então um é o Bávaro Express De Punta Cana Até Santo Domingo E de Santo Domingo Pra cá É o Caribbean Tours Caribbean Tours Aí vai dar um total De quase um dia inteiro Viajando A gente fez isso A gente fez isso É cansativo Mas vem de boa Mas normal E o outro É quanto vai te custar isso Vai te custar apenas 20 doletas Um ótimo preço É barato Acho que cada trecho Dá oito e pouco Por aí E aí você tem Os seus pesos lá Porque paga tudo em peso Não paga em dólares Como é óbvio E em dinheiro Em dinheiro E em efetivo E não dá pra comprar A passagem antes Infelizmente Outra dica Quando você vai chegar lá No lugar Não chegue na hora De pegar o busão Chega no mínimo Com meia hora antes Mas a gente indica Uma hora de antecedência Eu já vou aproveitar Pra recomendar Esse hotelzinho Aqui que fica Em frente A Punta Pop Que é o África Ó Tem uma vibe Super Bali Nunca fui em Bali Mas acho que é exatamente assim Tem restaurante Aqui ó É o gringo Melhor hambúrguer De La Terrena Ali outro gringo Que é o melhor filé De La Terrena Moto, 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 moto Que é o meio de transporte oficial Vambora, vambora, vambora Vambora Tava tudo indo muito bem Ai, carai Caraca Aguenta, aguenta Aguenta Ai, carai Tava parado, hein Porra, mano Ai, ai E eu ainda falei assim Eu falei Cara, negócio de quad Aqui não tem buzina, né Não, o cara não viu Não viu E você tá agora aqui Também na cara do voo Aqui pra vir alguém Te dar uma porrada por trás Ah, tá tudo certo? Eu tô aqui só esperando Se tem que pagar uma conta Se não tem Ai, carai Mas eles ajudam muito Essa é a vantagem Junta todo mundo Pra ajudar Olha lá E foi embora O carro todo arregaçado Carai, mano Mas sabe o da retrovisor Mas é isso também Vida que segue Aqui ninguém cria muito caso Com essas coisas, não Maluco Vocês viram, gente? Pô, velho É doido, velho Mas assim, é doido Mas também segue o baile Ninguém fica ali murriando, não Volta Ajudando Puxaram Põe no lugar Isso é República Dominicana Bem-vindos Bem-vindos A República Dominicana real Mais um point É o Mosquito Bar Olha só Como diz a nossa amiga Lari Olha que vibe É uma vibe pra você recuperar o que? A juventude perdida Mas aqui chama Playa Bonita Essa região toda aqui E vou ser bem honesto pra vocês Tomara que vocês estejam ouvindo É que é um dos lugares mais maneiros Que tem pra surfar Essa praia aqui Especificamente Em frente ao Bar do Mosquito Aqui, ó Lá naquele cantinho ali, ó Amari Ponta lá, Mari Par É, tchararará Aquilo lá é pra galera surfar Foi onde eu e a Mari O Vincent mais uma vez Pra você aprender a surfar Ela atende todos os níveis Se você tá bem criancinha Tu vai lá pro campo Tu tá no meio Mais ou menos intermediário Já sabe subir na prancha Vem um pouquinho mais Se já é mais avançado Vem pra cá Ela vai aumentando O tamanho da onda Conforme você vai ficando Mais pro meio Ou seja, é muito top, cara Eu dei uma surra na Mariana Quando eu vim aqui Ah, é Ele surfou infinitamente melhor Do que eu Arregacei? Arregaçou E aqui é um dos lugares Que a galera vem Pro pôr do sol Também conhecida pelos jovens Como Sunset Vocês batem palma Pro sol também? Ah, não Isso aí é mais Lá em Copacabana No Leme Tem também negócio de massagem Também O pessoal passa Duas coisas que sempre Vão passar oferecendo Massagem e trança E aqui o El Mosquito Tem a opção também Desse Boutique Hotel Gente, olha que charme Isso aqui Ó, vou deixar o link Aqui na descrição Também Vocês já ficam com duas opções Pra se hospedar aqui Lá no África Que fica ali na Punta Pop E esse aqui Que é o Boutique Hotel El Mosquito Inclusive, traga um repelente, tá? Porque eu conheci o El Mosquito Não esse aqui Mas outros Que atazam a gente Durante a noite E aí, olha só Tem aula de surf Ou seja, se você quiser Aprender a surfar Essas coisas A praia já tá aqui Vai tá na descrição, tá querido? Se vocês forem de hospedar aqui Você que vem se hospedar aqui Não usem meu link não Vocês vão ver só O que eu vou fazer com vocês Isso é bem importante ressaltar Porque às vezes Você fica vendo nossos vídeos Aqui do YouTube Você não sabe Como é que funciona o rolê Claro que a gente põe aqui Todo esse conteúdo gratuito Mas como que a gente ganha dinheiro Um, com a visualização Então é importante você se inscrever Você compartilhar esse vídeo Isso tudo E, segundamente A gente ganha dinheiro Com os links Que a gente coloca aqui embaixo De tours De hospedagem De tudo E pra você O valor é sempre o mesmo, tá? Gente, não é porque você vai comprar por aqui Que vai ser mais caro Não, pelo contrário Tem link aqui embaixo Que tem até desconto Então, já que você já vai reservar mesmo Reserva com a gente Que aí você ajuda o nosso trabalho, entendeu? E mostra todo o seu carinho Pelo nosso canal Não tens vergonha nessa cara brasileira, não? Eu durmo assim É um olho aberto ou fechado É Tá mirando Quanto foi? Essa aqui Aqui é um barzinho mais fancy, né? Geralmente, ali na cidade Você acha essa cerveja aqui Por uns 120, 150 Ou até mais barato Essas duas Foi 450 É, mas nos colmados Que os colmados Ó, essa é a cerveja local O colmado é o bisudo aqui É a presidente É boa Então, mas nos colmados Que são os barzinhos Os barzinhos, não São tipo as mercearias Ela é 90 E esse, bem diferente Bem diferente É a mesma cerveja, tá? Ela é 90 Aí aqui foi 200 Batei um bocado demais 225 225, absurdo Essa cerveja Matamos aqui pra isso Mas você paga a vista, né? É, claro É o famoso paga a vista A vibe, a vista Você podia estar sentado aqui, Filipe? Eu paguei 225 na cerveja Só pra estar Quero, quero ver me tirar daqui Ah, mas é legal Porque tem lugar que você tem que pagar A cerveja E mais 10 dólares Eu acho que eles vão vir cobrar já Mas tudo bem Nossa, pera Eu acho que tu saiu Parece até que eu já tô bêbado Eu tomei um gole Tudo é postura Isso Essa é uma dica de viagem Talvez a gente tem que botar no plano V Isso Algum módulo lá Tá muito medroso Cagão Mostrando que tá tudo tenso Postura corporal Não é feio Assim Galera vai vir você Vai te cobrar pra não sei o que Cara, eu cheguei Botei minha coisa aqui Sentei Botei o braço aqui Na boa Ninguém vem mexer o saco Nem é, não tem nada a ver com a roupa Porque você vê que ele não tá convidando nada Coisa alguma Tá igual o Agostinho Carrara Tô com a camisa do Brasil Eu também tô toda desmilinguida Essa canga aqui Tem 70 anos Era da minha sogra O cabelo Não vê um pente Tem dois dias Mas aí você chega na postura Bebê Pega sua presidente Senta na cadeira Um pouco Com medo deles te cobrarem Um pouco Se vier uma conta de 30 dólares Aqui Não vou gostar Olha, de olhando eu sabia De olhando eu sabia De olhando eu sabia De olhando eu sabia E pronto Mais uma praia que a gente descobriu Essa daqui ainda é a praia bonita Mas é um lado dela mais desconhecido Cuidado que esses carros aqui São mais caros que o outro, hein, Filipe Você bateu Eu bati não O maluco bateu em mim Eu vou falar pra sempre isso Pô, tô ferrado, mano Bora, Mariana Cris Vamos que a gente tem que voltar Vamos que a gente tem que devolver o Quad Ó, inclusive, ó Aluguel do Quad 45 dólares Isso, da motinha O dia, 24 horas E da moto, 25 E esse aqui é um outro hotel Que eu também vou deixar o link aqui Que é o Casa Grande Olha só, gente A gente tá fazendo um tour Por vários hotéis, Elis Pô, cês tão se dando bem nesse vídeo E nós, Tere, cês tão se dando muito bem nesse vídeo Porra Eu devo estar muito desocupada Pra estar fazendo um tour desse pra vocês Dá aquela compartilhada No WhatsApp da família Que eu sei que você tem Ó, a gente andou Cinco minutos de moto De lá Onde a gente estava Pra essa ponta aqui Que é uma praia, gente Aqui não tá praia, né Porque a maré tá muito alta Mas pra lá Tem uma praia deserta Maravilhosa Mas pra quem quer um sossego Ali mesmo, ó Maravilhoso Ó, mais um hotel aí pra conta Atlantis O link também tá aqui embaixo Tá tudo aqui embaixo Tá, querido Sai clicando É bem maneiro, assim Bem high society Esse lado aqui, né Vamos ser sinceros É, bem legal Você quer ficar num lugarzão top, zera Tipo, porra Você, amigos, família Eu acho que isso aqui é bom Pra chamar a galera Fazer uma festa Ou um noivo Sei lá, negócio de casamento, né Ah, é Muita gente vem casar aqui Pô, muito boa Tá ficando mais popular Entre os americanos Principalmente Brasileiro não Nenhum Acho que o único brasileiro Que veio aqui foi eu e Felipe Nossa, a pessoa não sabe disso aqui, mano Eu acho que, pô Pelo amor de Deus Venham pra cá, galera Venham pra cá Venham pra cá Que é incrível isso É incrível E aí aqui você pode alugar uma vila dessa inteira Xuxar sua família tudo aqui É claro que em menos de 24 horas Todo mundo já vai tá brigado com todo mundo Mas aí vai um pra dentro d'água Vai o outro pro barzinho Vai o outro sobe aqui na... Nosso coqueiro Vai eu e boy Que a gente não tem essa opção Que somos só nós dois Cara, o nosso tempo de briga é dois minutos Se brigar, meu filho, não dá Porque daqui a pouco já deu fome Tem que cozinhar Tem que resolver a vida Tem que gravar vídeo Tem que ficar de bem A gente passou aqui Esses dias Tava tudo completo Eu acho que deve ter dado alguma tempestade O mar avançou aqui E destruiu, ó Brinca Brinca com aquecimento global Fala que não existe Claro que existe Olha isso Tô passadíssima Eu tô falando Filipe, cadê o caminho bonito que tinha aqui? Não tem mais, ó Foi tudo embora Inclusive aqui a gente tá Pra quem não sabe Hoje é 1º de dezembro de 2022 E a gente tá bem na finaleira da temporada de furacões Agora em dezembro Eu acho que tá chegando um agora aí, cara Tá aparecendo, né, querido? E agora a boy lindamente vai subir o drone Pegar essas imagens Olha o nível da habilidade número 1 Não, pera Opa Composte de árvore Vejam que tá muito bem centralizado Vai ser um arraso Ele acerta a rota Agora foi, hein E a gente vai andando lindamente Como se estivesse indo na padaria Comprar um pão Gente, cadê a desenvoltura? Nenhuma, né? Tem ao menos uma mão aqui pra ficar E para A gente para lindamente E agora eu vou dar um rolezão, ó Aí a boy faz contra o sol Ficou um bom buriqui essa praia E vai, e aí onde vai? Cadê a Mariana Felipe? Pai, pessoas aleatórias Isso, isso estranha, Maria Quem são essas pessoas? Ele tá achando que é a gente Nossa, a ideia é uma fugida Opa, virei pro lado Aí pegou ali um azul e foi Bora que agora a gente tem que voltar correndo Pra devolver o quad, né, boy? Nossa, só tá no limite, mano Porque na verdade Esse quad foi alugado hoje Ontem à noite, né? Ontem Porque hoje de manhã A gente fez um tour Foi gravado E inclusive vai entrar na sua tela Agora Outra coisa indispensável Pra fazer aqui em Las Terrenas É esse tour de Pládio, queridos Que sou eu que tô pilotando, no caso Ai, Jesus E aqui a gente vê a cidade toda Inclusive aquelas ilhas lá Que simulam baleias Simulam baleias Deixa eu ver se dá pra mostrar Só que as baleias não estão aqui Porque não é a época delas Não acho Ah, que... Aí a gente colocou essas pedras ali Pra simular, entendeu? Sacanagem Uma pequena aula de quadriciclo Pra você Que eu tenho experiência já de 15 minutos Eu já posso ensinar Primeiro aperto o freio Depois, o on Isso, já foi Já foi Aí quando a luz fica verde Ele tem que tá no neutro Você aperta esse outro botão aqui Até ele fazer Faz janjanjan Aí agora você tem que ir pra trás Porque senão é a morte Eu vou sair daqui, meu Nossa Agora você desvira Você tá pulando É, ou faz isso Caraca, motoqueira, mano Vai matar o... Ai, Michael Cuidado, galera Não Cuidado Louca Crazy Ai, Michael Agora eu quero ver Vai pra frente Oi do... Zum, zum, zum É hora do café E aí pra acompanhar A gente pega aqui um ovo Nosso omelete Nossa senhora Você meteu um boi no bagulho Só tem aqui essa árvore Tem aí na sua terra É de árvore de ovo Ai, e o cacau Vai ficar mais barato Porque o chocolate aqui é caro, hein, queridos 80% do chocolate aqui é orgânico Pô, é caro, né, cara? Vai a gente levar esse cacau Fazer o nosso próprio chocolate Cuca, ih Ih, cuca Arara Arara não, né, Felipe? Vamos estudar a falda Maritaca Essa aqui tem lá na tua terra O que é isso? Maritaca? Maritaca Vai, Felipe Dá Olha a Maria Braga dando pros cameramen Chocolatão natural, ó Então, essas casinhas todas aqui Dessa região onde a gente tá Não tem energia normal É tudo energia solar Comida, essas coisas Tem aqui os mercadinhos deles Bem isolado de tudo, né, Maria? Será que tem internet? Corta pra hora do rush dominicana O pau quebrado Tira ali que passou o carro da polícia Junto com a galera Com as motos Aí, ó Maria era quase caindo Olha isso, ó Eu acho que é só lá na Ásia Que tem motoqueiro pra tudo Olha o camera, meu porro Ó, uma coisa que tem aqui muito Em Las Terrenas Tem dois ou três mercados Mas a galera compra as frutas e verduras Nesses barracões assim, ó Que é bem mais barato É bem barato Loja também não tem loja Loja, não Põe as roupas tudo pra fora E é isso Mano, a quantidade de motos nesse lugar Foi de dois dias Eu acho que ainda tô bem acostumado Quando eu cheguei Porra Falei, não vou aguentar dois dias nesse lugar Isso aí é uma comada, né? Comado Comado, comado E aqui que você pega a água também, ó Uma aguinha Geralmente é 50 pesos o galão É, melhor você comprar E aí você traz o galão, enche Troca Troca E aqui dentro tu acha ovo Tu acha geralzão Mercearia E é mais barato Mas bem mais barato Então como eu sou o comilôncio desse canal Mas essa menina aí atrás também come igual as ganadas Se vocês querem comer um cafezinho lá mais normal Tipo pãozinho com manteiga, misto quente, café com leite Aqui, ó É o pão de antes Essa aqui, essa padaria aqui Ela é bem boa Ela aceita cartão também É sempre assim, ó 150 é 3 dólares Mais ou menos É, 100 é 2 dólares É um pouquinho menos Mas tudo bem 70 é 1,40 Entendeu? É sempre assim Agora, isso daqui é uma padaria francesa, tá, queridos? Não é padaria de comida dominicana, não Mas tá com precinho legal Isso tudo aqui ficou com 480 pesos Que dá mais ou menos 8 merréis 8 merréis de dólares De dólar, de euro Tá com a mesma coisa, o governo Então o precinho tá legal pra dois Vocês não acham? Porta pro abacate de centavos Só quem viveu na Europa sabe a emoção Que é você comprar um abacate de tamanho Magnitude Olha, que coisa linda que a gente vai fazer aqui agora Agora entra o ovo que o Filipe não deixou passar Dá pra abacate de memória Tá aparecendo um pedaço de plástico Mas deve tá gostoso É com essa exuberância de abacate que a gente começa um dia aqui na Las Terrenas E hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da nossa casita Provavelmente, não sei se vocês vão conseguir ficar aqui Porque aqui é contatinhos que a gente tem Porque a gente tá fazendo work away, né boys? Com a glória do Senhor Por isso que a gente tá aqui há tanto tempo estacionado Porque a gente não paga hospedagem Isso ajuda muito a gente viajar Aí fala pra gente ficar à vontade, gente Fica, né queridos? E fala mesmo, né? Fala mesmo, gente Que maravilha isso Eu queria muito que mais pessoas conhecessem essas coisas Porque realmente, muita gente deixa de viajar Porque a hospedagem é cara Mas não sabe que dá pra você ficar 30 dias na casa de uma pessoa aleatória Que você nunca viu na vida Fazendo várias atividades incríveis Sem pagar nada Tudo que a gente fez ontem O passeio de quadriciclo Aquelas praias, a gente não pagou nada, né? Aulas de kite que eu falei pra vocês no vídeo Não pagou nada Nada, nada Cada aula de kite é 60 dólares A gente, porra, nós dois fazendo 120 dólares por dia A gente economizou de aula de kite É surreal Até conta, amor Pera que ainda tem que entrar no café da manhã A gente tá bola de beisebol Que o cara me deu Gente, olha esse tamanho Bola de beisebol, mano Bola de beisebol desse tamanho Isso aqui é uma parte de futebol americano Não sei os esportes, peço desculpas Gente, aí não tem... Que isso, Mariana Que isso, gente? É um ouro de páscoa É um ouro de páscoa Com sabor mamão Incrível Olha, é bom que eu abri na frente de vocês Senão vocês iam falar assim Ai, a porta que tirou É vontade Pra fazer esse personalismo no vídeo Gente Pois bem, faltam cinco minutos pra gente ficar atrasado Mas acho que dá tempo de fazer aqui um pequeno tourzinho Isso aqui é tipo a vila do Chaves Aí tem, ó Ali, naquela casinha Tem a Juanita Que é aquela senhora ali Bem bonita E ela, eu falei Que é tipo a dona Florinda daqui Mas Filippolo falou que ela é o seu barriga Porque ela que é a dona da porra toda Aí nessas casinhas aqui, ó Cada uma tem um gringo Pelo que eu entendi Aqui embaixo tem uma moça da Dominicana E ali tem uma senhora italiana Também super viajada Parou aqui, nunca mais foi embora Mais jovens somos eu e Filippolo mesmo E aqui é a nossa casinha Não é Filippolo São todos os viajantes de meia idade Que pararam ali e estacionaram Chega, tá pagando uma semana Tô comendo pra ficar aqui É, porque a gente veio pra ficar... Duas semanas Duas semanas, estamos aqui até hoje Cozinha, vocês já viram no Café da Manhã Tá lá Entrando aqui em direção ao... Tá bagunçado? Quarto do Mosquito Igual tem no bar do Mosquito Esse é o quarto dele Tem muito Mosquito Tem muito Mosquito Tem com o Moscoqueiro, meu irmão boy Todas as janelas tem o... Tem um bagulho aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó Tem uma tela nossa aqui, ó Aqui, banheiro É igual, só que esse banheiro ele entra aqui e sai aqui, ó Olha que interessante Vem conosco Vem conosco No túnel do banheiro Aqui é o vaso Só passa ali só pra pegar um fedor e vem pra comida Mas... E aqui é o nosso escritório Esse é o nosso escritório Só que agora acabou a luz Agora não Agora como? Tem umas duas horas, né? Não, mas quase não acaba toda semana, né? Vamos chamar sarcasmo hoje É um sarcasmo, filhão Já tá aqui há... Mais de 30 dias Mais de 30 dias E a gente tá cada vez mais curtindo essa coisa de viajar devagar De ficar nos lugares, como se a gente morasse aqui É mó bom, né? Estamos lá nos sentindo dominicano Eu no início fiquei meio preocupado, falei assim Será que vai dar certo isso? Isso aqui, gente Ele tá muito acostumado a ir no lugar Vai, você volta pro seu vidinha normal Seu comodismo lá Mas até que é bom, cara É a nossa primeira experiência assim Sem um endereço fixo, né? Ah, essa é a diferença Então... Porque o outro a gente tinha o nosso QG Lá em Lisboa Lá em Lisboa Então o que aconteceu? A gente chegou aqui, o quê? Já me fixei, já, entendeu? Já me apeguei Já tô aqui na vizinhança Ou seja, o quê? Já sou um dos personagens da Vila do Chaves Eu acho que sou chiquinho Eu sou chiquinho, no caso Mas quer ter uma conta de luz pra pagar, né? Isso também só é possível por quê? Porque a gente, né? Começou a estudar essas estratégias Pra se hospedar gratuitamente Pra não pagar nem aluguel e nem hospedagem E isso permite com que a gente viva aqui Essa experiência mais imersiva E se você quiser aprender mais sobre isso O que você tem que fazer? Já sabe, né? Às vezes não sabe, não Nossa, tem que ficar repetindo tudo, viu, gente? Na verdade tem que repetir no início, no meio e no fim Vou só fazer assim, ó O que você tem que fazer? Plano V Que é o nosso curso de planejamento de viagem Onde a gente ensina, né? Todas as técnicas que a gente usa pra gente viajar super barato Sem perder o conforto Vocês viram aqui que estamos super confortáveis até demais Fazendo isso tudo aí que a gente mostrou no vídeo pra vocês Tudo, tours, passeios, tudo, sem pagar nada E isso é possível pra qualquer pessoa Com criança, sem criança, com pet, sabia? Com pet, gente Até sem pet, mano, é incrível E pouquíssimas pessoas sabem disso E não precisa falar inglês, por exemplo Aqui não precisaria falar inglês Uma pessoa que fala português consegue desenrolar ali, ó O Portunhol Maria do Bairro Caso você queira viajar mais E aprender essas técnicas que a gente usa Aqui embaixo tem o link para o Plano V Você entra lá, dá uma olhadinha no site Vê os outros alunos Porque a gente aqui tem o nosso canal Mas os nossos alunos Eles colocam lá as histórias deles também no site As experiências deles depois de fazer o Plano V Então clica lá Dá uma olhadela assim como quênica nada E aí se você curtir, quem sabe, né? Você não vem ser alunos nossos Nossa concordância Entrar nessa... Entrar na nossa comunidade de alunos Beleza No pós-créditos, pra você que chegou até o final do vídeo Vai um brinde Boy invadindo propriedade privada Olha só, isso aqui é um condomínio Olha o tamanho, a altura do muro Pra você ver que é seguro mesmo Ali é de frente pra praia O portão fica aberto, escancarado Qualquer zamané entra, né boy? Piscininha, amor E o que a gente tá fazendo aqui? A gente veio encontrar alguns business partners, né? Vamos jogar a palavra em inglês Então já encontramos ali o nosso business partners Ali atrás Do nada E ele tá falando que aqui, meu filho, tem gerador Se acaba a luz lá pra gente, isso aqui não acaba a zoar mais E a gente tá vindo aqui porque a gente tá dando suporte de marketing pra uma empresa de Bitcoin Céu azul maravilhoso E é isso Inscreva-se no canal e continue acompanhando a nossa volta ao mundo E aí